Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Enter the Gungeon pra você. E vamos continuar, meus amigos, vamos continuar. Bora lá, estamos na quinta camada, na quinta câmara, porja, e temos um objetivo, que é entregar essa porra pra guerreira. Um objetivo bem simples, porém complexo. Bom, não era pra ter feito isso, mas tudo bem. Eu mesmo me fudi ali, eu entreguei pro cara os bagulho que podia me fuder. Vamos lá, vamos lá. 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 Olha ela aqui. Aí, aí, aí. Muito bom. Isso aí. Alvoro arcana. A greva de cavaleiro. Nascido para matar. O que essa porra faz? Eu não me lembro o que isso aqui faz. Eu não me lembro o que isso aqui faz. Caralho, que loucura. Caralho, que loucura. Esse aqui não dá para matar, não. E o Fenty do de gelo. Não, peraí. Deixa eu ver. Dá sim. Ele só é resistente para porra. Corpita do Vortex. É uma arma ruim. Mas... Talvez contra o dragão naquela... O dragão, quando ele fica com o dragão exposto, com o coração exposto, deve ficar bom. Deve ser boa. Caralho, ele spawnou. Caralho, ele spawnou com a pirota aqui. Por que ele está spawnando nessa porra? Para de spawnar os outros. Porra! Gastei munição para cacete. Gastei munição para cacete. Gastei munição para cacete. Gastei munição para cacete. G�� uczu. Gastei munição para cacete. Son del Issue não háato pra cacete ao desmano que sozinha se visible. Gastei munição para cacete. Que merda, cara. Acabou a munição. Que isso? O que você quer? Sai daqui, pô. Tá maluco? O que é isso? Revolve esse sorriso. Ah, de orelha a orelha. Essa arma aqui não dá um dano legal. Acho que é isso. Orelha a pegar pra outra, né? Burrão. Putz. Temos dois amiguinhos agora. Já foram os dois baús. Se for necessário, eu vou lá na ferreira lá e compro mais uma chave. Mas aqui deve ser um dragão, né? Eita, olha quem apareceu, só que amaldiçoado. Daquele jeito. Que cacete! Porra! Alandro? O que que... O que foi isso? Deixa esse baú aí. Porra, ele tirou logo um 20. Outro amaldiçoado. Outro amaldiçoado. Da cidade de Calibrera aqui é foda. Achei o... Achei o... Ah, ela tá vendendo munição também. Cadê o baú? Porra, o baú tá lá atrás? Tá pra caralho. Eu vou vir aqui. Aqui acho que talvez seja melhor. Bom, eu tenho basicamente... Quatro corações. Porque cada... Cada hit tomado conta como um. Tem quatro corações. Quer dizer... Quer dizer... Cada hit tomado conta como um, não. Na verdade... Cada dois hits conta como um. Deixa eu ver aqui. As grevas de cavaleiro, eu acho que elas me dão armadura. Eu acho. Coração. É coração. Munição. É obviamente a munição. Deixa eu ver aqui. Como é que tá aqui? 148. 36. Acho que tem munição, né? Tem munição. Vou comprar um apagão. Comprar a greva de cavaleiro pra ganhar mais uma armadura. E não deu pra comprar o coração. Eu também acho que não, hein, filho. É, eu acho que... Sei lá. Bem bagunçado. Tem pouca munição de tudo. É, eu vou pegar outra garra. Então, eu vou segurar essa aqui. Ah, não é, eu vou pegar outra garra. Ah. Pô, pegou mesmo? Ah. Agora ele vai começar com essa bodega que eu detesto. Pô, tomei? Tomei? Tá, vai rolar mais uma vez. Ah, que não é nem o suficiente. É. Tudo bem. Nem usei as outras armas. Eita. Não tá brilhando mais ainda, mas o efeito ainda tá contando. É. Vamos acelerar isso aqui. Palabra dita reserva mistérios. Tô ligado. Bom, mais uma parte da bala mágica do caralho A4 lá foi entregue. Estandarte de batalha. Bom, não sei o que isso faz, mas eu acho que bufa os minions, caso você tenha. Só encontrei dois. Ok. Já tá pra frente. Deixa eu ver aqui. Foi bem demorado essa... Essa... Faltou só esse aqui que tá na quarta. Foi bem demorado essa... Essa quinta... Essa quinta... Quinta camada. Já bateu 15 minutos de vídeo. Bem demorado. Heroína. Ah, lançador Yari. É, não tem mais. Acabou. Só pra eles renovarem o estoque. Vai faltar só um. E eu completei a missão desse cara aqui, né? Beleza. Ah, um varinhado de varinhas. Como é que é? Trinta observalador. Não, três observalador. Tem que matar três vezes. Passar três vezes pelo observalador. Observalador. Tá bom. Ok. Será que conta se rolar aquele... Aquela... Câmara... Câmara maluca lá? Que duplica eles? Eu não sei nem se acontece só com eles, né? Pode acontecer com outros também. Mas, enfim. A gente vai pra mais uma tentativa, né? Pra ver se eu consigo pegar a quarta parte da bala. Entregar pra amolelar. E... Eu nem sei se ela forja ou ela já entrega. Não sei se tem que rolar mais uma tentativa. Mas acho que ela chega a forjar na hora lá e te entregar. E matar o passado de alguém. Matar o passado de alguém. E eu vou... Não sei se eu vou com o piloto ou se eu vou com o robô. Ou se eu vou com algum outro. Não sei. Vou pensar. Mas, bom. Por enquanto é isso. Dá like, se inscreve se você gostou. Compartilha. Ou dislike, caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.